No dia 6 de fevereiro de 1989, um homem chamado Shigeo Kono estava saindo da sua casa por volta das 6 horas da manhã para ir para o trabalho, quando ele se deparou com uma caixa misteriosa bem na frente da sua porta. Ele chamou sua esposa imediatamente e os dois decidiram chamar a polícia. Por que chamar a polícia por causa de uma caixa, vocês devem estar se perguntando. Bom, porque a filhinha de apenas 4 anos do casal, chamada Mari Kono, havia desaparecido há mais de 6 meses. E dentro dessa caixa, os seus pais encontraram alguns itens muito estranhos, como uma camada fina de pó acinzentado, fotos mostrando roupas infantis, fragmentos de ossos, 10 dentes de leite e apenas uma folha com 5 palavras impressas. Mari, ossos, cremada, investigue e prove. Esse é o caso de Tsutomu Miyazaki, o otaku assassino. Olá amizades, tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, quando tomamos um cafezinho gelado. Eu deixo de aviso logo no começo desse vídeo que ele vai ser bem pesado. A gente vai tratar de temas que são perturbadores para muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o assassinato de crianças pequenas e o abuso delas. Então se esses tópicos são gatilho para você, por favor, saia desse vídeo agora. Mas antes de começar o vídeo de hoje, vocês sabiam que tem muitas pessoas que se interessam por conteúdo de true crime porque querem aprender, mesmo que inconscientemente, a prevenir e sobreviver a um crime. Essas não são palavras minhas, foram tiradas de um estudo que foi conduzido em 2010 sobre o consumo de conteúdo de true crime. Então eu acredito que vocês que acompanham esse canal também sejam muito preocupados com a sua segurança, tanto física quanto virtual. E não existe forma melhor de se proteger de crimes cibernéticos do que usando serviços do Surfshark VPN, que é patrocinador desse vídeo e de vários outros do Cafézinho. E como funciona? Uma vez que você conecta o Surfshark, ele muda automaticamente o seu endereço de IP para que ninguém possa descobrir de onde você está se conectando e protegendo a sua identidade. Ele usa um sistema de criptografia avançado que protege todos os seus dados de serem roubados por esses sites que querem vender as suas informações por aí e de hackers mal intencionados. Assim você pode navegar pela internet sem medo nenhum. E o Surfshark pode ser usado em vários dispositivos ao mesmo tempo, na verdade em dispositivos ilimitados. Assim você pode proteger todas as pessoas que moram com você, da sua família, para que ninguém caia em uma tentativa de phishing ou em malware. Ele ainda bloqueia pop-ups e cookies que podem rastrear a sua atividade online. E a gente sabe como pessoas mais velhas, às vezes os nossos pais ou avós que não tiveram tanto contato com o mundo virtual, às vezes clicam em links que eles não deviam. Então se você quiser testar o serviço do Surfshark, eu deixo aqui o meu código de desconto, que é cafezinho. Ou se for mais fácil, clicar no link que vai estar aqui na minha descrição para ter 83% de desconto e 3 meses extra grátis. O Surfshark também garante uma equipe de suporte 24 horas por dia para o que você precisar e também é super fácil de usar. Obrigado Surfshark por permitir que eu crie os meus vídeos todas as semanas e obrigado a vocês por apoiar os nossos patrocinadores. Vamos de volta para o vídeo. Soutomo Miyazaki nasceu prematuramente em agosto de 1962 em Tóquio, no Japão. O pai do Miyazaki era uma figura influente na região onde eles moravam e ele também era dono de um dos jornais de maior credibilidade no Japão, que se chamava Akikawa Shinwan. Ele tinha o grande sonho de que o seu filho um dia ia se formar na universidade e ia virar um novo dono do jornal e assumir os negócios da família. Seguro dizer que tanto o pai quanto a mãe do Miyazaki tinham muitas esperanças assim, estavam muito felizes com o nascimento do seu filho e todas essas expectativas foram quebradas no exato momento em que o Miyazaki nasceu. Assim como outros bebês que nasceram extremamente prematuros, o Miyazaki nasceu com algumas sequelas, sendo a mais grave delas uma deformidade grave nas mãos. Parece que as juntas das mãos e dos punhos do bebê não se desenvolveram apropriadamente durante a gestação. Então, além das mãos dele terem uma aparência incomum, ele teve muita dificuldade durante a vida toda de segurar alguns objetos ou de fazer algumas tarefas comuns do dia a dia. Além dessas dificuldades físicas, o Miyazaki também começou a sofrer muito bullying dos seus colegas quando ele começou a frequentar a escola. Então, quando ele não era excluído de conversas, ele era o alvo de várias brincadeirinhas de mau gosto dos seus colegas, tudo porque ele tinha mãos diferentes dos outros. Isso fez com que ele ficasse cada vez mais quieto, fechado, introspectivo, e ele frequentemente usava mangas longas e luvas para esconder suas mãos. Existem várias fotos que circulam na internet mostrando as supostas mãos no Miyazaki, mas parece que é mentira, essa foto que circula era de algum artigo médico e, na verdade, não eram as mãos do Miyazaki. Mas, enfim, vocês conseguem ver um pouco das mãos do Miyazaki depois que ele foi preso, né, no futuro, nesse caso, quando ele já era adulto. Quando perguntaram para os professores do Miyazaki como ele era na escola, muitos deles nem lembravam da existência dele, então ele passava despercebido por vários colegas e até professores. E ele era invisível até na sua própria casa entre os seus familiares. Seu pai passava o dia inteiro trabalhando, então ele era bem ausente na criação dos filhos. A sua mãe passava mais tempo com ele, mas ele nunca sentiu que o seu carinho era genuíno e ela tentava compensar essa falta de carinho com presentes caros. Então, ela costumava dar vários mangás, que seriam importantes nessa história depois, né, que são aquelas histórias em quadrinhos japonesas, roupas e até carros. Só que, segundo o próprio Miyazaki, ele via essas atitudes como muito falsas. Ele também tinha duas irmãs com quem ele não tinha uma boa relação. E segundo o livro, The Best New True Crime Stories, eles o chamavam de repulsivo. E como ele não tinha absolutamente ninguém, ele não tinha nenhum amigo, nenhuma interação com outro ser humano, não tinha uma relação nem com seus familiares, Ele começou a buscar uma fuga na ficção. O Miyazaki começou a passar todos os seus dias lendo mangás, que são aquelas histórias em quadrinhos japoneses que eu falei antes, e assistindo filmes, animes, alguns deles violentos e impróprios pra sua idade. Pelo que eu li, antes dele frequentar a escola no ensino fundamental, o Miyazaki era até que super dotado, assim, ele tinha notas incríveis. Só que, uma vez que ele começou a frequentar a escola, suas notas despencaram, principalmente por causa do bullying que ele sofria. E ele acabava passando todo o seu tempo livre, já que ele não convivia com outras pessoas, né, e não estudava, lendo pilhas e pilhas de mangás. E nessa mesma época, ele mesmo criou um personagem de ficção, ou um amigo imaginário, pra conseguir lidar com essa sua solidão, que era o Ratman, ou Homem-Rato, em português. Era um personagem meio rato, meio humanoide, que o Miyazaki dizia conversar com frequência. E é meio difícil definir se, nesse estágio da vida do Miyazaki, ele sabia que o Ratman era uma invenção da sua cabeça, era um personagem fictício, ou se ele realmente acreditava que o Ratman era uma figura real. Porque, às vezes, ele já tava apresentando alguns sinais de esquizofrenia. Guarda essa informação, ela vai ser importante no futuro. O Miyazaki se formou no ensino médio com algumas das piores notas da sua sala, o que reduziu muito as possibilidades de universidades que ele poderia cursar. Então, ele decidiu cursar o curso pra se tornar técnico de fotos em uma faculdade local, que foi uma decisão que foi muito desaprovada pelos seus pais. O seu pai, principalmente, ficou muito decepcionado que o seu filho não conseguiu entrar em uma boa universidade. E foi durante a faculdade que o Miyazaki foi adquirindo interesses e atividades cada vez mais perturbadoras. Ele passou a substituir os seus mangás e animes por revistas e filmes de conteúdo adulto, digamos assim. E, até certo ponto, é de se esperar que adolescentes e jovens adultos explorem a sua sexualidade. Mas, nesse caso, o Miyazaki, como ele nunca teve interações com outras pessoas, interações normais com outras pessoas, ele não sabia explorar isso de forma saudável. Além disso, ele tinha muito tempo livre, então ele começou a consumir muita fotografia e ele também começou a tentar filmar por baixo das saias das meninas na sua faculdade. E, com o tempo, ele começou a precisar de estímulos cada vez mais violentos e intensos para conseguir se satisfazer. E aqueles vídeos de conteúdo adulto que ele assistia antes já não conseguiam o satisfazer mais. Principalmente porque o Japão tinha algumas leis que censuravam esse tipo de conteúdo, mas não censuravam o coito em si, digamos assim. O Japão censurava mais os pelos pubianos. Eu não sei exatamente como isso funciona e também não sei se isso ainda acontece ainda hoje. Então, segundo algum site de notícia que eu vi, o Miyazaki passou a consumir pornônia infantil porque, segundo ele, esse tipo de conteúdo não passava pelos mesmos tipos de restrição. Nojento, nojento. Estou arrepiada. A esse ponto, o Miyazaki demonstrava claros sinais que ele precisava de ajuda e ele era um perigo para as pessoas ao seu redor, mas a sua família não entendia até que ponto. Segundo o próprio Miyazaki, ele tentou desabafar com os seus pais algumas vezes sobre a sua saúde mental e sobre os pensamentos que ele tinha de tirar a sua própria vida, mas os seus pais sempre desconversavam o assunto porque o tema de saúde mental ainda era muito tabu. Na verdade, né, é tabu em vários países e até hoje, né? E os pais do Miyazaki especificamente viam tudo isso como um sinal de fraqueza. A única pessoa naquela época que parecia realmente se importar com o Miyazaki era o seu avô, que até escutou o Miyazaki quando ele contou que tinha esses pensamentos de tirar a sua própria vida e o avô dele o acolheu naquela época e deu o carinho que ele tanto precisava. E existe mais ou menos um consenso entre as pessoas que analisaram esse caso que o gatilho que fez com que o Miyazaki se afundasse ainda mais nos seus pensamentos obscuros e perturbados. Foi quando o seu avô faleceu em 1988, quando o Miyazaki tinha apenas 25 anos. Seus familiares falaram que notaram uma mudança imediata no comportamento do Miyazaki. Inclusive, foi nessa época que ele foi pego tentando olhar a irmã mais nova dele tomando banho e aí quando ela pegou o Miyazaki tentando... A irmã dele notou e começou a brigar com ele e aí o Miyazaki ficou bravo e bateu com a cabeça da irmã dele na banheira quando a mãe dele chegou pra tentar apartar a briga ela deu uma lição de moral falando que ele devia passar menos tempo consumindo aqueles vídeos que ele fica assistindo ele ficou bravo e bateu na sua própria mãe. E nessa época o pai do Miyazaki já tinha desistido dele faz tempo então meio que, apesar dele estar mostrando sinais de que ele era extremamente perturbado os pais não deram muita bola. Mas provavelmente a coisa mais perturbadora que ele fez foi comer as cinzas do seu próprio avô depois que ele faleceu. Segundo o Miyazaki, ele fez isso pra reter algo do seu avô como uma forma de lidar com o luto da sua perda e esse seria o primeiro episódio em que o Miyazaki comeu restos humanos. Seu estado mental parecia se deteriorar cada vez mais e apenas dois meses depois do falecimento do seu avô o Miyazaki encontraria então sua primeira vítima que era uma menininha de quatro anos chamada Mari Kono. Agosto de 1988 em Saitama, Japão. Três horas da tarde, Mari Kono, a menininha de quatro anos sai de casa pra ir brincar na casa de uma amiga dela. As duas moravam super perto mas antes mesmo da Mari conseguir chegar no condomínio da sua amiga um carro para do lado dela da rua. O verão japonês é muito, muito quente a Mari parecia estar com bastante calor enquanto ela andava embaixo do sol então o motorista do veículo abaixa os vidros e pergunta se a Mari não quer entrar no carro que ele poderia levá-la para algum lugar refrescante. Como a Mari ainda é uma super criança uma criança bem jovem e ela ainda era super inocente ela aceita a proposta do homem entra no carro e os dois dirigem por pelo menos 90 minutos em direção a uma área verde aos arredores de Tóquio. Durante todo esse percurso a Mari ficou brincando com os botões do rádio do carro sem saber o destino trágico que a aguardaria logo depois. Os dois chegaram meio que em uma área florestal cheia de trilhas populares entre os moradores da região e eles começaram a caminhar em uma dessas trilhas por pelo menos 30 minutos quando o homem decide sentar e descansar um pouco. A Mari sentou também e ela estava demonstrando claros sinais de que ela estava cansada e super assustada. Quando o homem olhou no rosto da Mari ele reparou que tinham lágrimas se formando então ela estava realmente assim muito chateada. Mostrando também que ela sabia que tinha alguma coisa de errado nessa situação. Ele começou a ficar desesperado com medo que a menina começasse a chorar ou gritar muito alto porque como eu disse antes aquela região era muito conhecida pelas trilhas de hiking então com certeza os dois não estavam sozinhos por lá e ele não podia simplesmente colocar a menina de volta para o carro e devolvê-la digamos assim. Então ele resolveu tomar uma atitude impulsiva ele botou as mãos ao redor dos pescoços da menininha e apertou com toda a força por alguns minutos até que ele sentiu o corpo dela amolecer nas suas mãos. Depois disso ele a despiu e tocou no seu corpo e pegou uma câmera fotográfica colocou o corpo da menina no chão posou em várias poses diferentes e tirou fotos embrulhou as suas roupas e as levou de volta para o carro e foi embora deixando o corpo de Mari Kono no chão da floresta. As horas foram se passando e quando deu seis horas da tarde a família da Mari já estava desesperada porque ela não tinha voltado para casa então eles decidiram ir até a polícia. A polícia começou a investigar o caso imediatamente lidando como se fosse um caso de desaparecimento sem saber que a Mari já havia falecido. Mas enfim os policiais conversaram com algumas pessoas da região e dois meninos que estavam passando pela rua falaram que viram a Mari na companhia de um homem de cabelos ondulados rosto redondo e por volta dos 30 anos de idade que era uma descrição que batia com a do Miyazaki. Os dias iam passando a polícia ainda estava procurando pela Mari mas sem encontrar nenhuma pista quando algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família Kono. Eles começaram a receber ligações o dia inteiro toda vez que eles atendiam o telefone a pessoa do outro lado da linha não falava nada e desligava e se eles não atendessem esses telefonemas o telefone ficaria tocando por 20 minutos seguidos. E nesses mesmos dias a família também recebeu um cartão postal que foi jogado por baixo da porta que dizia mais ou menos existem demônios sobre ou algo assim pelo menos essa é a tradução feita para o inglês né e no começo a polícia tentou até investigar quem tinha enviado esse cartão postal mas ela não foi escrita à mão ela foi impressa então eles não conseguiram identificar a caligrafia e eles pensaram se tratar de uma brincadeira de mau gosto feita por alguém que sabia que a menina estava desaparecida mas na verdade tinha sido o próprio criminoso que enviou por fim mais de 50 mil cartazes com o rosto da Mari Kono foram espalhados pela cidade em lugares de transporte público e cães farejadores buscaram ela em regiões florestais inclusive não encontraram nada e só por precaução a polícia começou a passar com viaturas de carros de som mesmo pela cidade avisando para os pais manterem os olhos nos seus filhos que talvez tivesse perigo para crianças pequenas só caso eles estivessem lidando realmente com um serial killer que estava solta e a polícia estava certa o caso da Mari Kono não foi um caso isolado e o nome desse serial killer era Tsutomo Miyazaki menos de dois meses depois do desaparecimento da Mari Kono outra menininha desapareceu no dia 3 de outubro Miyazaki estava dirigindo com seu carro quando ele avistou uma menina de 7 anos andando pela rua a pequena Masami Yoshizawa ele basicamente fez a mesma coisa que ele fez com a Mari ele conseguiu convencer a menina de entrar no carro a levou exatamente para a mesma trilha onde ele tinha deixado o corpo da Mari apenas alguns metros de distância ele estrangulou a menina a despiu tirou fotos e deixou o local e naquela mesma noite a família da Masami foi até a polícia deu ela como desaparecida as buscas começaram e a polícia começou a ver várias similaridades entre esses dois casos e pensaram que talvez eles tivessem interligado já que aconteceram com menininhas mais ou menos na mesma faixa etária mais ou menos na mesma região uma coisa que muitos policiais no Japão nunca tiveram que lidar porque a taxa de criminalidade é bem baixa lá e o responsável por esses desaparecimentos não dava sinal de que ia parar tão cedo ainda em dezembro do mesmo ano o Miyazaki fez a sua terceira vítima que era uma menininha de quatro anos chamada Erika Namba e esse caso foi um pouco diferente e o Miyazaki quase foi pego dessa vez em vez de levar a menina até uma trilha que ficava pelo menos uma hora e meia de distância ele decidiu levá-la até um estacionamento isolado que ficava um pouco longe mas mais ou menos na mesma região e pediu para que a menina se despisse do banco de trás do carro dele depois disso ele sacou sua câmera e começou a tirar fotos da menina quando subitamente apareceu uma luz muito forte que era o farol de um carro entrando no estacionamento onde ele estava ele se desesperou então ele pulou para o banco de trás por cima da menina a estrangulou com toda a força e em poucos minutos a menina já havia falecido mas o carro que entrou no estacionamento nem reparou na presença dos dois e já tinha ido embora do estacionamento de qualquer forma agora o Miyazaki tinha um corpo para esconder então ele carregou até o porta-malas e o cobriu com um lençol depois disso ele pegou o carro e dirigiu até uma região de floresta onde ele poderia abandonar o corpo em algum lugar só que durante essa viagem ele saiu um pouco da estrada e uma das rodas do carro dele atolou na lama e ele não conseguia sair do lugar obviamente ele ficou desesperado novamente porque tinha um corpo no seu porta-malas e ele não poderia chamar um técnico com um corpo ali então ele decidiu sair do carro pegar o corpo da menina com as suas próprias mãos e levar até uma região da floresta para que depois ele pudesse pedir ajuda o problema é que quando ele retornou para o carro ainda segurando o lençol onde ele tinha envolvido o corpo da menina tinham dois homens parados do lado do seu veículo e é claro que ele parecia muito suspeito não só várias pessoas sabiam que várias menininhas estavam desaparecendo naquela região naquela época mas ele estava segurando um lençol no meio da mata chegando do nada para o seu carro sem nenhuma explicação ele começou a explicar que o carro dele ficou preso na lama que ele não conseguia sair que ele estava buscando ajuda e esses dois homens naquela hora não pensaram nada a respeito ajudaram ele a desatolar o carro depois ele entrou e acelerou para casa tudo tranquilo para ele até aí no dia seguinte a Erika já tinha sido dada como desaparecida e um homem encontrou algumas das suas roupas jogadas pela floresta então mais de 500 policiais foram enviados para vasculhar essa área e um deles encontrou o corpo da Erika com as mãos e os pés amarrados com cordas de nylon os policiais até investigaram essa mesma área procurando por outras pistas mas não encontraram nada mas depois que a notícia veio à tona que o corpo da Erika foi encontrado os dois homens que ajudaram Miyazaki na noite anterior foram até a polícia para dar depoimento de que vira uma coisa estranha acontecendo naquela região mas o maior problema e um grande erro que aconteceu nessa parte do caso é que os dois homens identificaram errado o carro do Miyazaki então em vez de falar que era um Nissan Langley que era a marca de carro do Miyazaki de verdade eles identificaram o modelo do carro como um Toyota Corolla e era um dos tipos de carro mais popular no Japão na época a polícia investigou mais de 6 mil Toyota Corollas e não encontrou nenhuma pista nenhum suspeito obviamente porque eles estavam procurando o carro errado mas agora a polícia pelo menos tinha uma certeza que eles estavam realmente lidando com um assassino em série e as chances de encontrar as duas primeiras vítimas as meninas desaparecidas diminuía cada vez mais todos os casos tinham muitas similaridades obviamente as similaridades de que as meninas tinham mais ou menos a mesma idade eram meninas eram da mesma região mas outras que eram muito mais peculiares tipo as outras famílias das outras duas vítimas também começaram a receber ligações incessantes nas suas casas que nem a família da Maricono e a família da Érica também recebeu um cartão postal na sua casa depois de uma semana do desaparecimento da menina que dizia mais ou menos o seguinte Érica frio tosse garganta descanso morte e esse papel também tinha sido impresso e não escrito a mão foi mais ou menos nessa época que o Miyazaki também tinha enviado a caixa com restos mortais para a família da Maricono e esses itens foram enviados para análise laboratorial e no começo tinha saído de que os dentes não eram da Mari então a família até teve esperanças no começo de que era uma brincadeira de mau gosto e que a sua filha ainda estava viva mas mais tarde os investigadores se corrigiram e falaram sim que aqueles eram os restos mortais quase inteiros do corpo da Mari Cono só faltava as mãos e os pés da menina então os pais da Mari ficaram devastados porque descobriram que a filha tinha falecido com toda certeza mas também suplicaram para o criminoso para devolver as mãos e os pés da menina para que ela pudesse ter paz esse foi o maior break de crimes do Miyazaki desde que ele começou a cometer crimes ele passou alguns meses só em casa revendo os vídeos e as fotos que ele tirou durante os seus ataques mas o estado mental do Miyazaki estava se deteriorando tão rápido que ele sentia que não conseguia mais se satisfazer apenas com as fotos e os vídeos e que ele precisava de uma nova vítima e essa seria a sua última vítima antes de ser pego em junho de 1989 ele viu algumas meninas novas do primário brincando na rua ele parou o carro tentou falar com uma delas ele convenceu ela de se despir ali na rua mesmo só que alguns vizinhos viram o que estava acontecendo e saíram correndo na direção do carro então ele acelerou e nunca foi pego essa menininha não deixa de ser uma vítima mas felizmente ela não foi uma vítima fatal e infelizmente a próxima menininha que foi abordada pelo Miyazaki não teria entre aspas a mesma sorte entre muitas aspas no dia 6 de junho apenas 6 dias depois da sua última tentativa o Miyazaki encontrou uma menininha de 5 anos brincando no parque que era Ayako Nomuto ele se aproximou dela com a sua câmera e perguntou para a menina se ela poderia posar para algumas fotos para ele como ela era uma criança super inocente ela topou ele começou a tirar fotos inocentes dela até que ele ganhasse sua confiança e a convencesse de entrar no carro com ele lá dentro do carro o Miyazaki estacionou numa região isolada e quando ele foi dar um chiclete para a menina a menina notou que o Miyazaki tinha mãos muito diferentes e comentou nossa suas mãos o que aconteceu com elas era uma menina de 5 anos só que essa era a maior insegurança do Miyazaki a sua vida toda e ele foi tomado por uma raiva inexplicável nesse momento e ele simplesmente avançou na menina e a enfocou até a morte só que dessa vez ele não a levou para uma região isolada e simplesmente se livrou do corpo por lá mesmo ele levou a menina até a sua casa posicionou ela numa mesa deu banho nela colocou uma câmera em cima de uma mesa e filmou as obscenidades que ele fez com ela eu não vou entrar em detalhes ele manteve o corpo da menina por pelo menos dois dias na sua casa quando começou a cheirar bastante porque o corpo tinha entrado em estado de decomposição Miyazaki sabia que precisava se livrar dela antes que o cheiro chamasse a atenção de outras pessoas então ele pegou um serrote ele cortou fora as mãos os pés e a cabeça da menina para tornar mais difícil a sua identificação e levou o corpo até uma região florestal perto de um cemitério e deixou o torso por lá depois disso ele voltou para casa assou as mãos da menina e acabou comendo parte da sua carne o que é depois ele jogou fora tudo que sobrou em uma colina perto da sua casa tipo essa foi a primeira vez que ele se livrou dos restos mortais da sua vítima perto de onde ele morava cinco dias depois de tudo isso acontecer a polícia já estava procurando Ayako mais de 10 mil folhetos com as descrições e a foto delas tinham sido distribuídas pelo país o corpo dela foi encontrado naquele cemitério onde o Miyazaki tinha deixado a polícia já sabia que eles realmente estavam lidando com um serial killer mas mesmo depois de encontrar os restos mortais de duas das vítimas eles não tinham nenhuma ideia ou suspeito de quem era o assassino de garotinhas que era como ele era identificado naquela época mas ele não seguiria impune por muito tempo porque um homem chegou a descobrir a sua identidade e não era um policial nem nada assim era um cidadão comum no dia 23 de julho de 1989 o Miyazaki estava andando com o seu carro quando ele avistou duas menininhas brincando na rua e ele decidiu abordá-las a mais velha tinha nove anos e a caçula eu não encontrei a idade dela mas eu assumo que ela era bem mais novinha ele conseguiu botar a caçula no carro e ele falou pra mais velha que tinha nove anos pra ela esperar ali que os dois logo iam voltar etc só que a menina de nove anos já era mais velha ela se tocou que tinha algo muito errado acontecendo e ela saiu correndo de volta pra casa pra avisar pro pai dela que a irmã tinha sido levada por um cara desconhecido o pai se desesperou então ele perguntou pra sua filha mais velha pra onde o carro tinha ido e ela apontou pra direção de um lago que ficava próximo dali e ele saiu em disparada naquela direção com sorte o pai das meninas conseguiu alcançar o carro Nissan do Miyazaki e quando ele chegou lá o carro tava estacionado e ele viu a sua filha nua no banco de trás do carro enquanto o Miyazaki tirava fotos e ele fez o que qualquer pessoa faria nessa situação que é arrancar o Miyazaki desse carro e meter porrada nele olha eu digo assim eu sou a pessoa mais fraca do mundo mas se eu tivesse nessa situação e fosse a minha filha ali eu criaria a força pra carregar caminhões o Miyazaki conseguiu fugir enquanto o pai tava amparando a sua filha tentando tirar ela do carro e ele correu pelado até a mata pra dentro da mata local em direção ao rio sim porque ele estava pelado dentro do carro e assim todo mundo no Japão sabia que tinha um serial killer a solta que ele predava criancinhas e era uma situação inescapável o Miyazaki tava correndo no meio da mata pelado em uma das maiores metrópoles do mundo ele não tinha mais pra onde correr literalmente o pai das meninas informou imediatamente a polícia o que tinha acontecido e foram enviadas dezenas de viaturas em questão de minutos só que os policiais nem precisaram procurar muito o Miyazaki porque por um plot twist inesperado o Miyazaki voltou pra cena do crime ele simplesmente voltou por conta própria pro carro dele onde vários policiais estavam esperando lá ele simplesmente decidiu voltar pro seu carro por livre e espontânea vontade eu não encontrei exatamente qual foi o processo de pensamento dele se ele realmente queria se entregar porque ele sabia que não havia mais escapatória ou se ele pensava que ia conseguir chegar até o seu carro antes dos policiais mas enfim a polícia conseguiu prender ele e o acusou de obrigar um menor a cometer atos indecentes em várias aspas porque foi literalmente isso que eu encontrei na internet a polícia claramente acreditava que tinha encontrado seu assassino em série e a mídia também assim que a mídia ficou sabendo que o Miyazaki foi apreendido várias notícias saíram de que o assassino de garotinhas tinha sido pego vários jornalistas foram até a sua casa e a casa dos seus familiares pra tentar filmar o lugar onde ele morava e apareceu na TV o quarto do Miyazaki com vários mangás e animes por todo o quarto era tipo cheio mesmo e foi só depois disso que ele começou a ser chamado de assassino otaku em vez de assassino de garotinhas e depois de 17 dias sob custódia da polícia com investigação intensa da polícia sob todo o background do Miyazaki na sua casa etc e coleta de provas o Miyazaki finalmente confessou todos os seus crimes a polícia encontrou pelo menos 6 mil vídeos caseiros na casa do Miyazaki documentando todos os crimes e todas as vítimas dele os restos mortais que faltavam das suas vítimas também foram encontrados assim que ele foi pego ele contou para os policiais o motivo dele ter feito tudo isso que ele fez primeiro que ele não mostrou remorso em nenhum momento mas segundo ele falou que ele cometeu todos esses crimes sob a influência do Ratman o homem rato que é aquele amigo imaginário que ele tinha criado durante a sua adolescência ele funcionava mais ou menos como um personagem fictício que era tipo o alter ego dele ao mesmo tempo bom o Miyazaki falava que conversava com o Ratman com frequência e que eram essas vozes da cabeça dele que faziam ele cometer os crimes ele passou por uma batelada de avaliações psiquiátricas e aí em 1997 uma equipe de psiquiatras da Universidade de Tóquio determinou que o Miyazaki sofria de transtorno dissociativo de identidade e esquizofrenia extrema a gente vai colocar aqui as duas descrições desses dois transtornos pra vocês entenderem melhor um dos profissionais que avaliou o Miyazaki disse que o fato do Miyazaki ter consumido tantas obras de ficção em vez de interagir com outros seres humanos fez com que ele não entendesse exatamente qual era a diferença entre ficção e realidade é claro ele já tinha problemas psicológicos graves só que aí esse doutor que se chama Suzumo Oda disse que ele ficou tão absorto no mundo da ficção que ele não sabia mais distinguir o que era ficção e realidade e que tudo isso contribuiu pra que ele tivesse uma visão de realidade tão deturpada então as suas várias vítimas ele via elas como se fossem só um videogame ou um personagem dos seus mangás não como pessoas reais e depois desse diagnóstico a defesa do Miyazaki tentou alegar a insanidade vamos falar um pouco sobre a defesa a equipe de defesa do Miyazaki quando ele foi pego o pai do Miyazaki se recusou a pagar um advogado pro seu filho ele basicamente deserdou o seu filho o Miyazaki né e ele falou que isso não seria justo com as vítimas então a família dele tava passando por um momento de choque então o caso dele passou pra defensoria pública e eles tiveram muita dificuldade de encontrar advogados que aceitassem trabalhar na sua causa mas no fim encontraram e o caso da equipe de defesa do Miyazaki alegava que ele era incapaz de entender a gravidade dos seus crimes então pelo fato dele ter vários transtornos psicológicos ele tinha um senso limitado de responsabilidade pelos seus crimes e ele era incapaz de escolher entre o certo e o errado isso na palavra dos advogados de defesa dele e assim eles tentariam conseguir uma prisão perpétua numa instituição psiquiátrica em vez de sentença de morte mas mais de seis profissionais avaliaram o Miyazaki durante o julgamento e todos eles acabaram concluindo de que ele era totalmente capaz de assumir responsabilidade pelos seus crimes então no dia 14 de abril de 1997 depois de sete anos de julgamento sim foi um julgamento muito longo o Miyazaki foi sentenciado à morte durante o tempo que ele ficou preso a sua mãe fez várias visitas para ele e foi entregar vários presentes também como mangás que ela sempre fez a sua vida toda roupas inclusive uma das únicas pessoas que o Miyazaki pediu desculpas e mostrou o mínimo de remorso foi para a sua mãe que ele se desculpou por ter causado tantas dificuldades na vida dela o caso do pai do Miyazaki depois que ele descobriu sobre os crimes do seu filho ele fez uma desculpa pública para todo mundo no Japão e no mundo ele fechou o seu jornal que tinha muita circulação na época que era o Akikawa Shinbun e em 1994 ele tirou sua própria vida então no dia 17 de junho de 2008 o Miyazaki finalmente foi tirado da sua cela colocaram um pano branco no seu rosto e o executaram esse foi um caso terrível que ainda assombra muitas pessoas no Japão e no mundo todo teve várias consequências tanto para as famílias das vítimas principalmente quanto para a própria família do Miyazaki importante acrescentar também que ele ficou conhecido como o assassino otaku mas eu não acredito que eu estou falando isso porque para mim parece muito óbvio mas vai que não é porque o Miyazaki era otaku que todos os otakus são assim obviamente essa palavra ficou muito estigmatizada principalmente depois desse caso lá no Japão e assim se a pessoa gosta de mangás e animes não quer dizer nada é só um hobby inofensivo deixa os caras em paz meu Deus tem uma lagartixa gigante na minha janela puta mano peraí deixa eu fechar tem uma vida de lagartixas meu Deus meu Deus enfim se vocês acharam esse caso interessante porque vocês não assistem outro caso que eu publiquei aqui no canal do cafezinho que é o caso da assassina do rosto bonito Lady Am que aconteceu lá na Coreia do Sul uma mulher que fez várias vítimas conforme os anos foram passando e ninguém suspeitava dela se vocês tiverem medo de dormir de noite mantenham-se cafeinados que vocês tiverem o caso eu fiz que eu fui